Eu vou falar hoje do simbolismo do Natal e a sortiça do inverno. Então, é uma relação entre o simbolismo do Natal, na religião cristã, e com outras religiões que também coincidem com a mesma data do 25 de dezembro. E então, vamos... Bem, então, o Navidad significa nascimento. Então, nós sempre, como país católico, país cristão, pois a Navidad é a celebração do nascimento de Jesus, de Jesus Cristo, que, como todos vocês sabem, se diz que foi no 25 de dezembro. Mas, na realidade, não há nenhum dado sobre esta data, nem na Bíblia, nem em nenhum sítio. Então, se fizeram alguns procedimentos para calcular a data deste nascimento. Um deles é que existe uma tradição na Bíblia que diz que os profetas nascem no mesmo dia da sua conceição. Então, como eles achavam que Jesus Cristo morreu no dia 25 de março, então, disseram que nasceu no dia 25 de dezembro. Há algumas outras variantes de cálculo, mas, na realidade, como dado histórico, não existe. Então, nós podemos ver que, em muitas religiões, o nascimento dos profetas, ou de alguns deuses, coincidem com este dia, 25 de dezembro. Então, não é casualidade que isto aconteça. Na realidade, a data do 25 de dezembro, a celebração do 25 de dezembro, foi a partir do ano 300. A partir do ano 300, que foi quando o imperador Constantino é algo como esta palavra. A ver... Permitiu. Disculpen, mas algumas vezes eu não encontro a palavra em português rápido. Permitiu o cristianismo. Antes, não se tem dados de se foi celebrada ou não. Os primeiros dados que se tem são a partir do ano 300, 315, acho. Que foi quando o imperador Constantino permitiu a religião cristã. Então, depois, vamos... Na Roma, foi celebrado sempre, no dia 25 de dezembro, o sol invicto. Logo, vamos falar do que significa o sol invicto. Mais ou menos, podemos dizer agora um resumo que o sol invicto e o sol invencível seria o renascimento do sol depois da morte. Ou seja, é o dia 21, é o dia mais corto do ano. Podemos dizer que o sol morre, porque é o dia de mais oscuridade. E, logo, podemos dizer que o sol renasce. E renasce como uma vitória. É por isso que o sol invicto. E cada vez se faz mais forte. Então, naturalmente, Constantino acreditava nisso. Mas, logo, depois, se conta que ele... Esta é uma imagem do sol invicto. Esta é uma comparação do sol invicto com Jesus Cristo. Que também nas monedas romanas começaram a aparecer símbolos cristais depois de que Constantino permitiu isto. Então, se diz que a conversão de Constantino foi a raiz de uma revelação, de um sonho que ele teve, no qual aparecia uma cruz, aqui, uma cruz, e que ele sonhou que ouvia uma voz que dizia este sinal te fará vencer. Então, ele venceu, efetivamente, na batalha de Ponte Milbio. Então, ele considerou que Cristo foi superior ao sol. Que Cristo tomava o papel do sol invicto. E, de fato, não houve nenhum problema em adoptar essa data porque Roma já estava acostumada a festejar essa data. Então, os cristãos romanos viram com muito agrado, com muita naturalidade, substituir essa data do sol, de comemoração do sol invicto, por Jesus Cristo. Logo, vamos ver que Jesus Cristo tem muitas características do sol. E, simbolicamente, se pode dizer que representa também o sol. Vamos ver. Bem, então, esta é uma representação do Jesus Cristo como sol invicto. também saquei os cavalos e Jesus Cristo como sol invicto. Mas, se pode dizer se o solstício é o dia 21, como é que é o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento também de Mitra, de Horus, de Uesilopotli, de El Deus Inti, ou seja, é também o 25. por que não é o 21? Então, há uma teoria que diz que essa mudança de dias pode ser por o fenômeno conhecido de apreciação dos equinóxios. e, então, como cada ano há uma diferença de 50 segundos, então, se diz que no ano há 7 mil anos que pode ser quando começou esta celebração coincidia com o dia 21. essa teoria defende a aniversa, mas, eu acho que essa teoria não é certa porque esta festa é mais antiga ainda. A origem não se pode determinar, mas é muito, muito antiga. Ou seja, dos primeiros dados que se tem de algumas religiões, já se estava a festejar esta data. Então, por que pode ser? Eu vou dizer coisas que eu... Sim. Qual é que é os primeiros registros que tem de apreciação destes? Qual? Qual é que é a data dos primeiros registros que existe de apreciação deste tipo de decisão mental? Ah, sim. Como data, essa fixa não há, porque as primeiras datas de qualquer religião antiga não são datas concretas, senão que são mais ou menos por miles de anos. Mas, o que eu estou a dizer é que no princípio de todas as religiões está. Depois, podem ser datas oficiais, datas da tradição. se é data oficial, normalmente, sim, pode ser essa data. Mas, há tradições que datam isto muito mais longe. Mais longe. Mais longe ainda. Mas, é muito difícil isso. Mas, se é possível, as perguntas são melhores ao final, porque, senão, já pode ser que não dê tempo. Bem, então, o que eu estava a dizer é, ah, então, há um fenômeno astronômico que é que os três primeiros dias, 21, 22, 23, 24, do solstício, o eixo da terra oscila. E, então, há outro dado que é que solstício significa sol imóvel. Sol, sol imóvel, porque, nos primeiros dias, parece que o sol fica fixo. Então, se nós comparamos isto com as tradições de muitas religiões, que tem um Deus que morre, logo, ressuscita ao terceiro dia, sempre ao terceiro dia. E, por isto, a explicação, pelo menos para mim, que pode responder a isto, é que estes três dias, há uma passagem por o mundo oculto, o mundo subterrâneo, o mundo espiritual. Então, há uma toma de consciência desse mundo na sua trina faceta. Pois, como vocês sabem, muitas religiões, a divindade tem três facetas. Por exemplo, na religião cristã, a Santíssima Trinidade, ou no Egito, as tríades, na Índia, as tríades, também. Então, realmente, quando o sol, ou, neste caso, Jesucristo, que simbolicamente, também podemos dizer que representa o sol, vence, ou ressuscita, é ao terceiro dia. então, esta, segundo eu, é a explicação que mais acho que é a verdadeira. Porque, se vocês vão religião por religião, quando morre uma divindade, sempre passa três dias até que ressuscita. E, se vocês comparam também com o eixo da Terra, que está três dias a auxiliar antes de encontrar o seu novo caminho, e também com o significado da palavra solstício, que significa sol imóvel, então, podemos ter uma explicação de que não coincida com o 21, que é quando realmente é o dia de mais escuridade ou menos luz. Bem, então, vamos ver. Ah, isto busca porque na religião cristã, religião, tem as custódias, não é certo? Então, se nós fixamos na forma da custódia, pois, não é difícil imaginar que está simbolizado de alguma maneira ao sol, porque é circular, porque tem os raios, e também não só houve custódia na religião cristã, na religião avéstica, por exemplo, também houve. E, então, isto, podemos dizer que, como diz Helena Blavatsky, por exemplo, que há uma sola religião, que é a religião da sabedoria, e que todas as demais religiões não são mais que reflexos de isa, ou adaptações também a tempos e lugares históricos concretos. Porque se vocês estudam e comparam religiões, vão ver muitas coisas que são comunes, que são iguais. bem, então, vamos ver as celebrações do 25 de dezembro em algumas culturas, não em todas, mas sim em algumas. E começamos com Roma. Aqui vocês têm uma representação, e podem colocar dias natais solis invictos. Já temos falado do significado, do que significa sol invicto, e então, vamos ver que em Roma está relacionada esta celebração e estas datas com o deus Jano. O deus Jano, que vocês podem ver estas três diferentes, que é o deus das mudanças, dos cambios do ciclo, do presente, do passado, ou melhor dito, do futuro e do passado, ele é o deus dos inícios, dos inícios, e é o deus das portas. E neste caso, de que portas podemos falar? Pois, o solstício do inverno se diz que é a porta dos deuses. A porta dos deuses. Por quê? Pois, porque é, como estávamos a dizer antes, o dia de maior oscuridade. e então, isto está sempre relacionado com a introspecção, a reflexão, com o mundo invisível. Porque os dias de máxima luz, como por exemplo, o solstício do verão, está relacionado com a atividade, com a energia, com a luz, com o trabalho, e então, se diz que o solstício do inverno, que é do que estamos a falar cá, é quando se abre a porta dos deuses. Ou seja, quando podemos entrar em contato melhor com o mundo espiritual, através da reflexão, da meditação, e, e, e nesse sentido, é que se celebrava também, ou é exponente disto, o deus Jano, que, como vocês sabem, é um deus típicamente romano, de Roma. Então, vamos ver, para os romanos, o homem estava relacionado com o universo, conectado, ligado. É por isso também, é que, nas datas ou épocas onde uma determinada energia está plasmando-se no universo, o homem pode captar essa energia. Então, na porta dos deuses é onde se está a celebrar o nascimento de muitos, de muitos deuses, como estava a dizer antes. Pois, de Horus, no Egito, que é o que vamos falar dele, Dumitra, em Pérsia, na Índia, e que também logo chegou a Roma, do Jesus Cristo, todo se celebra nesta data porque também a humanidade conecta, porque nasce um Deus, nasce um Deus, nasce, pode nascer em nós, não? Podemos tomar contato com essas energias muito melhor nesta data de oscuridade, de reflexão, de meditação que em outras datas. vamos ver. Bem, vamos agora com outra festividade muito própria dos romanos, que é em honor de Saturno, em honra de Saturno. O que é Saturno? Saturno, este vai dar lugar a uma festa, que é a Saturnalia ou a Saturnales, que terminam com o Sol invicto. Ou seja, esta festa começa no dia 17 de dezembro e termina justo, são sete dias, quando se celebra o Sol invicto. Então, são em honor a Saturno, porque também há quem diz que é em honor de um general que venceu uma batalha, mas é o mesmo que antes. Este é muito mais antigo que qualquer sucesso de um general que venceu uma batalha. O que é Saturno? Saturno, que é o crônus grego, do fato, na Grécia existiu também uma festa que eram as crônias. Então, Saturno é o deus do tempo, mas o deus do tempo como experiência, como, também como abundância, também é o deus da agricultura, do David também. Por quê? Porque o tempo é o que nos hace crescer a nós e a todos os seres da natureza. O crescimento sempre vem com o tempo, o tempo. uma fonte de experiência e uma oportunidade de superar provas e de aprendizagem. É certo, aqui vemos com o relojo e cá com o menino porque vocês sabem a história de Saturno, o crônus, devorando os filhos. O que significa isso? Significa também mudança de ciclo. por que devora seus filhos? Porque vem um tempo novo com energias diferentes. E, de fato, nós, como estava a dizer antes, a nossa aprendizagem, os nossos ciclos, tudo está dentro do tempo. era também considerado o deus da abundância. De fato, em Roma se tinha este deus envolto em bandas de lana que se tiravam nas Saturnales para fixá-lo a Roma, para que essa abundância, esse crescimento ficasse em Roma. E isto dá lugar a uma festa com muita analogia com a nossa Navidade, porque nas Saturnalias o primeiro se fazia um ritual no templo do Saturno, no foro romano, mas, logo, depois, houve banquetes, 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 houve presentes, e, então, isso é, também, as casas foram adornadas com velas e com plantas como reconhecimento a esse aumento da luz. E isso é muito parecido ao nosso Natal. Nosso Natal que, com os presentes, as celebrações, as comidas conjuntas, e, também, se diz que isso vem de uma mito, lenda, que diz que no tempo do Cronos todos os homens foram iguais. E, agora, nas Saturnalias, para refletir isso, eles se faziam intercâmbio, intercâmbio de papéis. Ou seja, o escravo passava a ser o dono, o dono passava a ser e as guerras eram adiadas, tudo era adiado e era como uma representação, um reflexo da igualdade. O que significa essa igualdade que diz que houve no tempo do Deus Cronos? Eu acho que a igualdade é essencial do ser humano, que existe no ser humano. O Platão dizia que os homens e as mulheres também somos deuses e o temos olvidado, o temos esquecido, o temos esquecido. Então, no mundo arquetípico, todos somos iguais, não é certo? E, então, de alguma maneira, isto era refletido nas Saturnálias. O que acontece? Pois que com o tempo passa como tudo, muita festa, muito... E, então, muitas vezes, isto degenera, degenera? Degenera em determinados fatos, pois que não são muito corretos. de fato, se diz que a Saturnálias é o que nós temos agora como carnaval. Mas, no princípio, era uma época também de paz, como nós temos essa ideia do Natal, de fazer presentes, de estar juntos, e terminava, como estiva disse antes, com a celebração, a culminação da luz, do triunfo do sol, com a celebração do sol invicto. Mas, anteriormente, tinha tudo, toda esta preparação da Saturnálias, do deus Saturno, que também se representa algumas vezes como uma guadaña. Isto que corta, é um, não sei, é um instrumento que corta, não, foi, 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 porque o deus Saturno, que é o tempo, é o que corta também tudo o que já nos está a servir. é isso. E então, se representa também com isso. Mas, alguns, alguns, textos simplificam muito isto, diz que o deus Saturno é o deus da agricultura, e que tudo isto que significa é que no dezembro terminava a sembra, terminavam todos os trabalhos, e as pessoas ficavam sem nada que fazer, e por isso, pois, era uma celebração de paz e de tranquilidade. Mas, eu acho que isso é muito simples. bem, então, vamos ver agora o deus Mitra, que teve muita importância em Roma também, muita, e os mistérios mitraicos foram muito, muito importantes, mas que Mitra vem da religião persa, iraniana, e também vem da Índia, vem dos dois, dos dois sítios. E o que significa Mitra? Mitra também nasce o 25 de dezembro, pelo tanto, como estava a dizer antes, é muita casualidade de pensar que o dia 25 de dezembro foi posto assim por aprecição do equinócio, não. E, muitas vezes, Mitra, é representado por esta imagem que dá morte a um touro. simbólico, não. Esta imagem é simbólica e, como todos os símbolos, tem uma parte material embaixo e uma parte espiritual acima. E, então, é um rito de fecundidade da natureza. A sua parte mais material é um rito de fecundidade da natureza, porque, porque a energia, a sangue do touro vai ser recebida por o cão e a serpente. E, na chave mais alta, é o triunfo do espiritual que domina a parte material. E isso fica reforçado por o escorpião, que está a destruir também a parte material. Mas Mitra é também o Messias. Ele tem uma simbologia muito similar a Jesus Cristo. De fato, ele carrega com os pecados da humanidade. Logo, a falar mais desta ideia de por que Jesus Cristo e outros deuses carregam com os pecados da humanidade. Quando falamos do que significa a mãe virgem que aparece no Egito, aparece no cristianismo e aparece muitas vezes, vamos a falar do que significa isto. Mas Mitra uma chave é o mesmo que Jesus Cristo. Ou seja, carrega com os pecados da humanidade, morre, ressuscita no terceiro dia e é tudo igual. e também representa ao herói, como a Juna no Bhagavad Gita, como aquele ser humano que é capaz de vencer todas as suas provas. É também uma representação do Deus Mitra. Os mistérios mitraicos foram muito importantes e davam muito, muito valor à pureza. Mas tinham uma disciplina, está muito relacionada com o castrense, com os soldados, com a guerra. A guerra tem duas facetas, a guerra exterior de conquista ou defensa e a guerra interior, que é a luta por conseguir essa superação das provas. Então, sabemos muito pouco dos mistérios mitraicos, porque nenhum dos que participavam neles falou nada. e então, mas, assim, sabemos que uma importância muito grande era a honra, a honra, a coragem e a pureza. E aqui está também o origem das celebrações do Cristo Rei e, inclusive, dos cavaleiros medievais, que estão sempre à conquista de qualquer coisa que, no fundo, sempre é o espírito que, o homem que vai conquistar a sua alma perdida. Na matéria, claro. Bem, então, vamos ver, muito bem, deixa, mitra também está muito relacionado com o tempo, com Saturno, porque, como estávamos a dizer antes, tudo, tudo o que nós vamos conseguir no mundo manifestado tem que ser dentro do tempo. Bem, mitra é o que mantém a harmonia no mundo. Também nasce de uma mãe virgem. Também. Estava a dizer antes que é a mesma simbologia do Cristo. Logo, vamos ver o significado da mãe virgem. E ele sempre é o defensor da luz. Ele sempre é a luta da luz contra as trevas. E ele é a harmonia. Harmonia. Aquilo que vence essa luta, essa polaridade, está por acima de tudo isso. Bem, outra, talvez menos conhecida, a relação do Egito com o Natal. No entanto, Horus, Horus é o sol do inverno, o sol nasce. Horus representa-se como um menino com uma mão na boca, muitas vezes, com o disco solar, porque ele vê o sol. E, então, também nasce como Jesus Cristo, como Mitra, de uma mãe virgem, que, neste caso, é Isis. O significado da mãe virgem é simbólico, porque, fisicamente, é impossível. Sempre é simbólico. E, então, tem dois chaves. Uma chave humana. E qual é a chave humana? A chave humana se está a referir a que Jesucristo, como um grande, qualquer grande personagem, como Buda, como qualquer fundador de religião, se diz que nasce, nasce por vontade própria, a causa do seu nascimento, não é o aprendizagem, porque eles não têm nada que aprender. São personagens que superaram já todas as suas provas. Então, a sua semente é espiritual. Ou seja, poderíamos dizer, nós temos, eu pelo menos, tenho muito que aprender. Então, tenho que nascer, porque tenho que aprender. Mas, uma grande personagem, como Jesucristo, como Buda, como Mitra, tem tudo aprendido. Então, por que nasce? A sua semente, a causa do seu nascimento é a causa espiritual, não é causa material. Eles não têm que aprender, nacem para ajudar. Por isso, se diz que carregam com os pecados, todos eles, carregam com os pecados da humanidade. Então, por isso, se diz que o mamãe virgem, porque eles não necessitam a causa, ou seja, a causa do nascimento, poderíamos dizer que é o pai. Então, a causa do nascimento dele é espiritual, não é uma causa material. E outra jave é cósmica, que o nascimento da mãe virgem está a significar que a matéria primordial, se todo nasce da matéria primordial, ela não precisa de nenhum aporte externo. Dentro da matéria primordial, que pode ser representada no Egito por Deus Núm, por Deus Sanei, também Mula Pracriti, na Índia, os Vavavá, dentro dessa matéria primordial estão os dois polos, é como se fosse uma matéria primordial andrógina, não necessita aporte externo, se por exemplo no Egito o Deus Núm é representado só tendo uma barca com todos os deuses, porque dele nasce tudo, e a Deus Sanei igual. Então, esses dois significados, cósmico e humano, é o que significa a mãe virgem, que tem ouros e que tem também aqui estamos a Virgem Maria. E aqui está Jesus Cristo com os raios dos solos na cabeça. E que outra coisa muito interessante que está nas duas é o fato de amamentar. O fato de amamentar é dar a sabedoria, dar o conhecimento, porque a dação da vida material é representada por a gravidez. Mas sempre Isis e a Virgem Maria a maior parte das vezes estão representadas amamentando. O que quer dizer que o conhecimento ou a sabedoria vem dessa grande mãe como matéria primordial. Bem, então, também Horus se fazia um ritual parecido ao que temos nós no Natal. No dia 25 de dezembro ele fazia-se uma adoração ao menino Horus que aparecia também deitado e as pessoas iam adorar igual que na religião cristã aparece o menino Jesus e nós vamos também adorar. Bem, então, vamos ver como Horus é, como estava disse antes, o mesmo que Cristo, o mesmo que Mitra e o mesmo que Apolo. Apolo também está representado o mesmo. Ele se diz que nasceu no delta do Nilo e que foi protegido para que Seth, o irmão do 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 então foi vigiado para que não tivesse nenhum perigo também. É uma história também muito parecida. Bem, então vamos a outra cultura. Eu queria também destacar que a religião cristã tem muita simbologia parecida às outras religiões e tem muito que ver com o sol. Ainda que seja considerada idolatria, mas o nascimento de Cristo é no solstício do inverno e a morte cada ano é uma data diferente, é totalmente simbólica. É a Páscoa e o domingo que segue a lua cheia depois do equinócio da primavera. Então, e se vocês veem as igrejas em tudo, aqui estão a ver as estrelas, mas muitas vezes as virgens estão sobre, acima da lua. A maior parte das vezes da lua é assim, côncava e muito pouca convexa. Porque seria a parte luminosa e a parte oculta da lua. É sempre a sabedoria do visível e a sabedoria do invisível. Bem, ah, isto é, isto é, isto é, para que, uma representação de, 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 do adulto. E este, também, pôs o ojo do ouro, porque também tem relação com Jesucristo. Por quê? Porque, isto é, o sacrifício. O sacrifício do Deus, neste caso, também, de Jesucristo, o de ouro, por a humanidade e, inclusive, por a criação. O sacrifício que tem que fazer a divindade para que a criação, a manifestação, possa ser feita. E isto é, o caminho de evolução, que é a espiral. E, então, este o ojo do ouro, que é símbolo de vidência, de poderes e de superioridade. bem, então, vamos, vamos, vamos sair um bocadinho rápido, porque vamos mal. Vamos com a mitologia do norte da Europa, da Alemanha, escandinava, da Alemanha, escandinava. Então, estamos a ver cá, o deus Freire. Como vocês veem, aqui podemos ver os raios do sol, porque este deus Freire é o deus também do sol nascente. e, então, este deus, nesta mitologia, o que se, ele pertenece a uma, bom, aos banes, não vamos a falar dos banes, dos aces, dos gigantes, da mitologia germana, mas, é só dizer que nestas festas do deus Freire, deus Freire, havia nas casas um árbore que se diz que era de folha perenne, que é o nosso árbol de Natal e que é o freixo, o freixo sagrado hidraxil. E esse freixo simboliza o universo com os três mundos, o mundo subterrâneo, o mundo visível e o mundo dos deuses. E, então, acima de tudo, nós está hallando muito bem, ah, sim, pero aqui, sim, há um galo, que o galo sempre está muito relacionado com o sol, e que ele canta o sol de guerra, ele canta, ele canta esse som que significa a luta, a luta da existência, a luta da manifestação. E, então, se diz que ao final desta luta a árvore fica morta, fica destruída, destruído, mas que destruído, dissolvido. Por quê? Porque chama-se isso o crepúsculo dos deuses, porque é ao final de um ciclo e, então, tem que começar outro ciclo diferente. O que estávamos a dizer com Saturno, são ciclos diferentes da natureza, e, então, árvore é de folha perébile, que dura, se mantém durante todo o ciclo, mas logo tem que ser destruído, porque vai começar outro ciclo novo. E este é o freixo sagrado hidráxil que nós tomamos logo como, pois, árvore do Natal. Bem, vamos seguir com a mitologia escandinava e germana. Este é o deus Walder, o Waldo também. Vocês podem ver os raios também. mas este não é o sol nascente, é a luz solar. É um deus de bondade, é o poder, o poder do sol. E, então, a sua mãe, Frika, quando ela nasceu, foi a falar com todos os seres animados e inanimados também, e foi a pedir que não atacaram nunca a este deus, porque é o deus de bondade, o deus que dá a vida, o deus que dá a luz. Mas ela esqueceu falar com, não me lembro como se diz, o bisco, bisco, ela esqueceu falar com esta árvore. E, então, o deus loki aproveitou e, então, com um ramo desta árvore, matou ao deus. o deus tem que morrer sempre, em dezembro tem que morrer. Então, a África chorou e, então, ela diz, ela proíbeu usar nunca mais esta árvore como arma. E, então, é uma árvore protetora e uma árvore que diz a tradição de agora, que os casalos, os enamorados, que se dão um beijinho debaixo de isto, pois, ou ficam enamorados e antes não estavam, ou, se estavam já enamorados, o amor cresce. E, mas, tudo isto vem do mito, da lenda de Valder ou Valdur. Aqui temos uma tradição que é menos conhecida, Azteca, Azteca, por nós, e que é o mesmo, é o Deus Huitzilopochtli. Você tem uma pronunciação sempre muito difícil. Huitzilopochtli, que é o mesmo sol de inverno e é também o Deus da guerra. Da guerra. Azteca, Azteca, sim, é Azteca. E, então, vocês sabem que o amor e a guerra sempre estão muito relacionados. Marte, Vênus, Afrodita e Ares. Por quê? Porque na simbologia Azteca houve uma guerra externa e uma guerra florida, o que eles diziam, uma guerra florida, que era representada por este Deus, que é a guerra, a luta da alma por superar suas dificuldades e elevar-se até o sol. Então, diziam que este era também um pássaro, um pássaro colibri, que tinha três níveis do voo. Um nível, um nível baixo, um nível intermedio, e um nível já perto do sol. Essa é a chave humana e a outra chave é o sol, o sol do inverno, o sol que ressuscita. E que, curiosamente, todos os anos o sol morre e ressuscita. Então, poderíamos pensar que é um apoio à teoria da reencarnação, porque o universo é cíclico, todo no universo é cíclico, e o homem está ligado ao universo, não está numa campana, não está. Então, o próprio sol, podemos dizer que morre todos os anos, todos os anos, ressuscita, vence a morte, e esse é o sol invicto, e é o que talvez podíamos pensar pelo menos que não é totalmente ilógico, pensar que os seres humanos tivéssemos também esses ciclos, igual que temos também o sono, vigília, sono, vigília, pois que a morte é igual que a aparente, morte, é aparente porque se diz que o mundo manifestado todo é aparência, que inclusive não existe a morte, sino que a morte é a outra cara da vida e a morte é aparente. Então, este deus, o Isilopotli, que também nasce na mesma data, o sol invicto, é também o senhor da guerra. O que acontece é que dos aztecas, o que é mais conhecido, é a guerra externa, não é a guerra interna ou a guerra das almas. bem, então, vamos agora com os incas. Os incas, sim, os incas temos que ver que é diferente, é similar, é o mesmo. Então, eles celebram no dezembro a festa de Capac Raimi, mas como eles estão no hemisfério sul, pois, no dezembro, eles estão no solstício de verão. Então, o Capac Raimi eu busco porque como é a mesma data, por isso, mas esta é a celebração do solstício de verão quando o sol está na sua máxima potência e eles em verão e o contrário é Inti Raimi. Este é o solstício de inverno que celebram eles, mas eles o celebram em junho, que é quando estão neste ponto. Mas é igual, é o mesmo, é um Deus de bondade, um Deus da dor de vida e neste caso o solstício de inverno e no outro o solstício, ou seja, o triunfo do sol que nasce cada ano novo, com nova força, é representado por Inti. Então, eu queria agora, já, para terminar, ler umas palavras da Doctrina Secreta de Helena Blavatsky porque parece-me muito interessante e, como ela diz, é muito melhor que como eu posso dizer. Ela diz que o sol é a vez, espírito e matéria. Ela diz é um perene nascente de vida, como a luz emana de ela sem cessar, é como dador de vida que conserva e sustenta todas as criaturas e é o coração de todo o sistema solar. É assim mesmo a fonte de calor e eletricidade. Mas ela diz uma coisa que vou tentar explicar, pero o sol que nós ve, que nós olhamos, que é a estrela central do nosso sistema, é só uma reflexão, uma sombra, uma casca do verdadeiro sol central espiritual. Mas, que quer dizer com isso? o primeiro, ela está a dizer que o sol tem espírito em matéria, ou seja, que ela está a crer, como muitos povos e muitas religiões, que o sol tem um espírito que está por trás, por trás é uma forma de falar, e que o seu corpo é o que nós podemos ver, que é essa fonte de energia, de vida, de luz, que é a fonte de energia, de vida e de luz, nós, nós sem o sol não podemos viver. Mas, ela está a dizer que no universo há muitos sols, e que, ainda que para nós o sol, o nosso sol é a fonte de vida, ela diz que há outro sol, outra estrela, que seria a fonte de vida do universo. Então, o nosso sol seria a fonte de vida nossa, do sistema, do sistema solar, e o universo, como um universo, como um grande ser cósmico, que é representado na Índia e no Egito, o universo por uma vaca que tem órgãos, sistemas, aparelhos, mas que, no último momento, é um só ser. Esse universo teria outro sol que seria o sol central, espiritual. Então, ela diz que a nossa energia espiritual provém do sol, ou seja, que o nosso alimento espiritual provém do sol, ou mesmo que o nosso alimento material também provém do sol. O alimento material provém da parte material, segundo diz ela, e o alimento espiritual, provém da parte espiritual. E, então, ela diz que o que estava distante, o sol oculto, o invisível, do qual o sol visível é só uma reflexão. É só uma reflexão. Então, eu queria simbolizar isso com esta imagem do Apolo, do Deus Apolo com a sua lira, que o que significa é a harmonia, como estávamos a dizer do Deus Mitra. há uma luta entre o bem e o mal, entre a luz, as trevas, própria da manifestação, e a harmonia é a superação dessa luta, dessa dualidade, que, se estamos a falar em os términos das gunas, seria sattva. E, então, está representado, eu acho que esta imagem representa muito bem o que seria a alma, o espírito solar e o corpo ou a parte energética solar. E, então, a festa do Natal, pois, pode ser considerada como cada um quiser. Alguma gente pode considerar só como um fenômeno astronômico, como a sucessão das estações, outras como uma festa de paz, que nos damos presentes, que a gente fica juntas para comer, mas nós estamos na Nova Acrópole, agora, que é uma escola de filosofia, e, então, para nós, a filosofia é a procura do conhecimento, é buscar. e, nós buscamos, procuramos, em todas estas tradições, através da comparação, procuramos a essência, tentamos chegar ao mistério de tudo que possamos, mas esses mistérios, eu acho, que estão muito longe de poder ser descobertos para a humanidade, porque ainda não temos suficiente preparação. Isso está simbolizado no Egito com o veu de Isis. O Isis tem um veu que são os veus da natureza, e esses veus da natureza nós podemos tentar ir tirando pouco a pouco, e isso é o que fazemos na Nova Acrópole, com os nossos estudos, com as nossas conferências, mas tirar inteiro o veu, eu acho que é muito difícil, e que tem que passar muitos anos para que a humanidade possa compreender na sua profundidade os mistérios da natureza.